Oi pessoal, no vídeo de hoje eu tenho uma treta entre o jornalista Erlan Basto e o MC Kevinho, gente. O Erlan Basto falou que o motivo do terno do relacionamento do MC Kevinho e da Gabriela era porque ela descobriu mensagens dele conversando com outro homem, gente. E virou uma treta toda. E eu vou ler pra vocês, hein. Mas antes, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo no meu canal. Então, deixa o seu like, ativa o sininho, me siga no meu Instagram que tá aparecendo aqui, também me siga no meu canal de games que tá aparecendo aqui no card, hein. Então, bora pro vídeo e ative o sininho pra você saber quando vai ver de novo. Então, bora, porque eu vou contar tudo sobre esse babado. Então, bora. Então, vamos lá. O Erlan Basto colocou um em-off escrito assim. Em-off. Barraco, porrada e confusão. Namoro de famoso cantor vai acabar após namorado ouvir áudios dele com outro homem. A briga feia aconteceu na última sexta-feira. Os empresários do cantor e um gerenciador de crise estão nesse momento tentando acalmar os ânimos. Uma fonte relevou que o cantor em questão não está mais questão de esconder a sexualidade. Já a moça que ele namora, namorava, também não quis mais seja de sujeitar a situação por alguns bons trocados. Os dois já trocaram um follow. Inclusive, já haviam antecipado aqui que esse cantor de funk já queria se assumir. E não era de agora. Vixe, fofoca boa é aquela que dá sede. Vou tomar um vinho. Solta aí pra vocês verem, né? Eu tô mostrando aqui, mas também vai ficar mostrando a imagem. Ó, que os dois pararam de se seguir. A Gabriela e o Kevin pararam de se seguir. E aí a Gabriela apagou fotos com o Kevin com ela, tá? O Kevin ainda não apagou fotos com ela. Só ela apagou fotos com ele. Não é ninguém que apagaram, eles arquivam as fotos, né? E aí a página Mohamed Valadares colocou assim. E parece que chegou até o Kevin, como se a cifrada tenha sido pra ele. Que o Erlambaço não colocou de quem que era que ele estava falando, né? Apesar que algumas evidências ditas como fotos arquivadas, um follow, etc. Aconteceu realmente entre ele e sua namorada ex, Gabriela Versani. Ele fez esses stories direcionados ao Erlamb. Na mensagem ele fala também que o Erlamb deu bloco nele. O Erlamb em seus stories também rebateu a crítica. E mandou um direct para Kevin, bem pesado. Também. E citou que ele não deu bloco. Rapaz, o dia amanheceu até agitado, né? Eu vou ler o que o Kevin falou. Fala pra você. Tem um cara que se diz jornalista, chamado Erlamb. E eu downloado tanta risada das coisas que ele inventa para ganhar fama. Ele é tão criativo para inventar as mentiras sobre os famosos, porém bloqueia todos no Instagram comigo. Não sei o que é pior, ele que inventa as coisas direto da fonte e a cabeça dele, ou o povo que acredita nas coisas que ele posta. Que cara engraçado. Se ele usar a criatividade dele para publicar notícias verdadeiras sobre a vida dos famosos, eu juro que ele teria futuro. Cacacá, sério. E aí o Erlambasto, né, postou um print que ele conversou com o Kevinho. Mostrando que ele não está bloqueado pelo Kevinho. Ei, Poc, quem disse que você está bloqueado? Você estava um dia desses fofocando. Estava até gostando. Por que você não comenta o fato de você ter dado um follow na Gabriela Versani? E aí o Kevinho foi lá no seu Instagram se pronunciar sobre esse post, né? Então solta aí para vocês verem. Olha só, hein? Vou ter que provar minha masculinidade aqui nos stories. Que ponto chegamos. Gente, vamos lá. Primeiramente, eu sei que eu tenho que fazer a barba, que está grande. Segundamente, vamos para o segundamente. Eu trabalho há anos e anos com funk, né? Vai fazer 10 anos. Então, certamente que eu estou há 10 anos na internet. E assim, eu nunca fui um cara de ficar assim, dando muita atenção moral para a notícia falsa. Porque, tipo, foda-se, caguei. Porém. Porém. Porém, esse jornalista fala de mim, ó, faz muito tempo, mano. Não só de mim, de vários outros artistas também. Ele inventa as coisas. E eu fico impressionado com a criatividade que ele tem de inventar as coisas, cara. É sério, ele tem um dom de inventar as coisas. Porque se ele usasse, né, esse talento que ele tem de ser criativo para publicar coisas verdadeiras, ele ia ser muito mais reconhecido, tá ligado? E o pior é que tem gente que acredita nas mentiras dele. O pior de tudo é porque tem gente que acredita, velho. Tem gente que ainda dá moral para ele, mano. E eu não vou nem marcar ele aqui, nem falar o nome dele, porque eu acho que eu já dei moral demais para ele, né? E é foda. Já postou uma vez que meu namoro era de contrato. Que eu paguei para namorar comigo. Caralho. Estou feio na foto, enfim. Preciso pagar para alguém ficar comigo. Meu, cara. O pior de tudo, o pior de tudo, que ele diz ser, né? Ele fala que ele é jornalista. Que vergonha, cara. Eu tenho certeza que os verdadeiros jornalistas que existem no nosso país devem ter vergonha desse cara, tá ligado? Porque ele não está representando esse trampo. E diz ele que ele ainda é, né, jornalista. Enfim, fazer o quê? Mas é isso, galera. Eu sou hétero. E eu acho que o sonho dele é me pegar, mano. Mas não. Rapaziada, respeito todas as opções sexuais. Cada pessoa tem que ser feliz do jeito que quer e já era, mano. Entendeu? Sem preconceitos. E é nóis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vão caçar o que fazer, caralho. 10 da manhã, só os uns tralando. Ah, eu sei que eu gosto de dar fofoca, né? Pior que eu também. É igual o Zé fala mesmo. Porque, tipo assim, eu gosto de dar fofoca, tá ligado? Tá, eu amo uma fofoca. E quando você é fofoqueiro, parece que vai rodear, rodear, rodear. E vai cair aonde? E, galera, eu falei errado. Não é opção sexual. É orientação sexual, né? Que fala. A galera está me ensinando aqui já nos direct. Obrigado, gente. Não sabia. Valeu por me ensinar. Querendo ou não, ô tal jornalista. Você conseguiu o que você queria, né, mano? Você conseguiu um vídeo do Kevinho aí falando de você, cara. Enfim, posta aí agora a reposta nos seus bagulhos. E é isso. Gente, por enquanto, é só isso dessa treta toda. Se sair mais alguma atualização, eu venho correndo trazer para vocês, tá bom? Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.